Boa noite, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor te proteja. Nessa noite eu quero declarar que todas as bênçãos do Salmo 23, do Salmo 91, estejam sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Você crê, toma posse, nós estaremos fazendo essas duas orações, um ato profético muito poderoso, e eu tenho uma certeza que você vai sentir a paz, você vai sentir a bênção de Deus no teu lar, que essas duas orações que nós iremos fazer, traga para a sua vida paz, proteção e prosperidade. Amém? Escreva aí, por favor, o nome disso é Dar Legalidade, escreva o seu primeiro nome, seu primeiro nome e a frase, Deus me dará paz, primeiro lugar, né? Paz, abaixo, a nossa maior riqueza é paz, dinheiro não compra paz, não é verdade? Então eu quero que você escreva, Deus me dará paz, saúde, proteção e prosperidade. Escreva aí, por favor. E o nome disso chama-se Legalidade. Quando você pensa, quando você fala, quando você escreve, você está dando legalidade no mundo espiritual. Amém? Você que está entrando aqui nessa noite pela primeira vez, que o nosso Senhor Jesus te abençoe, te guarde, te proteja. Eu sou o bispo Bruno Leonardo e eu digo sempre aqui, que aqui não é sobre religião. Eu não falo de religião, de placa de igreja. Eu falo sobre Deus, sobre as coisas de Deus. E se você está aqui, é porque, sem dúvida, Deus tem um plano, Deus tem um propósito na sua vida. E eu vou orar por você, tá bom? Se você diz assim, bispo, ore nessa noite e continue orando, porque eu estou precisando muito de oração. Eu estou precisando muito que Deus me abençoe, que Deus ilumine meus passos, ilumine meus caminhos. Então olha o que você irá fazer. Aqui abaixo, procura, olha aqui abaixo, você verá a palavra inscrever-se. Consegue ver? Você irá clicar. É gratuito. No momento que você clicar na palavra inscrever-se, o próprio YouTube vai escrever, vai registrar o seu nome nesse canal, que é uma corrente de oração. A partir desse momento, sempre que eu entrar aqui para orar, seu nome será apresentado em oração. São milhões de nomes que estão escritos nessa corrente de oração. Quando você clica na palavra inscrever-se, o seu também será escrito, para ser apresentado todos os dias. Então assim, será bênção para a sua vida. Amém? Eu peço também a todas as minhas ovelhas que cliquem no símbolo do gostei. Tá certo? Nós vamos orar nessa noite, como eu disse, o Salmo 23. Nós vamos orar o Salmo 91, pedindo a Deus paz, proteção, saúde, prosperidade, mas antes, perdoe. Escuta o que eu vou te dizer. Eu estou com a palavra de Deus, aberta aqui na minha frente, no livro de Jó, no capítulo 42, e no versículo 10. Eu estava lendo essa palavra antes de entrar aqui para orar, e estava pensando como é forte a lei da semeadura. Sabe o que é a lei da semeadura? Tudo aquilo que o homem plantar, o homem colherá. Nós não somos obrigados a plantar nada, mas somos obrigados a colher aquilo que nós plantamos. Não é verdade? A Bíblia diz que existem pessoas que, tentando derrubar alguém, acaba caindo. Mas a Bíblia também diz que aquele que acode ao necessitado, Deus o livra do dia mau. Olha que coisa forte. Ou seja, para quem faz o mal, a Bíblia diz, aquele que tenta cavar uma cova para o seu irmão, nela mesmo cairá. Ou seja, plantando o mal, a pessoa acolhe o mal. Mas a Bíblia também diz no Salmo 41, aquele que acode ao necessitado, o Senhor livra do dia mau. Ou seja, desejando o mal, eu colho o mal. Desejando o bem e fazendo o bem, eu só vou colher coisas boas na minha vida, no meu futuro. Que coisa linda, né? E eu estava aqui lendo uma passagem bíblica, que fala sobre Jó. Todos nós conhecemos aqui, a maioria aqui, eu creio que todos conhecem a história de Jó, que Jó era um homem muito próspero, muito rico, mas o inimigo tocou na vida dele por uma permissão divina, porque aquele homem era muito protegido, havia uma proteção muito forte da parte de Deus na vida daquele homem. Mas por uma permissão divina, o inimigo tocou. O inimigo tocou na saúde de Jó. O inimigo tocou na prosperidade. Ele perdeu tudo o que ele tinha. Tudo. E a Bíblia diz que o inimigo tocou com doenças também, Jó. Que do alto da cabeça de Jó até os pés, havia tumores malignos. E no primeiro capítulo da Bíblia, nós vemos isso. O inimigo teve uma permissão divina toca. E aí se você vai no último capítulo do livro de Jó, está escrito assim, no último capítulo, versículo 10. Deus restaura a prosperidade de Jó. E aí diz assim, Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que ele perdeu. Isso é muito forte. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Nesse momento aqui, eu já falei isso aqui uma vez. Esse momento era o pior momento da vida de Jó. Era o momento mais delicado. Era o momento mais doloroso. Ele estava vivendo um momento de perda. Estava doente. Mas a Bíblia diz que em um momento ele parou de lembrar, de pensar nas suas perdas, nas suas dores. E ele começou a orar pelos amigos. E quando ele começou a orar pelos amigos, Deus mudou a sorte dele. Está aqui escrito. Eu vou ler de novo. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que ele perdeu. Ou seja, tudo o que o inimigo tirou de Jó, Deus deu o dobro. Que coisa forte, né? Mas foi no momento que ele estava ali orando pelos amigos. Ou seja, isso só fortalece o meu pensamento de Aquele que faz o bem nunca colherá o mal. Aquele que faz o bem nunca colherá o mal. Não é verdade? Quem faz o bem nunca colherá o mal. Eu quero fazer uma oração. Nós vamos orar o Salmo 23, o Salmo 91, mas eu queria te dar uma direção agora. Tá bom? Escreva o primeiro nome de cinco pessoas que você conhece, que você quer que Deus venha abençoar nessa noite através dessa oração. Primeira coisa, escreva aí o primeiro nome. Somente o primeiro nome de cinco pessoas. Pode ser familiar, pode ser amigo, pode ser conhecido. Sabe? Você que sempre está compartilhando as orações. você que sempre está desejando o bem, orando, intercedendo. Isso não é em vão, não é à toa para a tua vida. Acredite, o seu futuro será de colheitas muito boas. Quem ora, quem faz o bem, pessoas que sempre estão levando as pessoas para Deus. Você não perde nada. Pelo contrário, pelo contrário, você vai ganhar. Você só vai ser mais abençoada. Você só será mais abençoado ainda. Você entende? Deus te dará muita saúde. Deus te dará paz. Deus te dará prosperidade. Continue assim, fazendo o bem, desejando o bem, orando pelos outros. Aproximando as pessoas de Deus, que Deus só vai te abençoar. Assim aconteceu com Jó. E assim que eu creio. Antes de orar, eu gostaria, já vou orar já, eu gostaria que você compartilhasse. Quem está aqui comigo agora, clica aí abaixo na palavra compartilhar. Se as pessoas que você colocou o nome agora, você tem um contato no WhatsApp, compartilhe aí com essas pessoas que você colocou, que você escreveu o nome agora. Compartilhe. Quando elas entrarem aqui, elas vão entender que você orou por ela, que você lembrou dela, e que você deseja só coisas boas para a vida dela. Compartilhe aí, por favor. Nós vamos orar com muita fé o Salmo 23. Vamos orar o Salmo 91. E eu creio que a bênção de Deus estará presente na sua vida, na sua casa, no seu lar. Glória a Deus. O bispo está um pouquinho rouco hoje, né? Vocês estão orando por mim? Ore por mim, ovelha querida. Assim como eu oro muito por vocês, orem por mim também. Me coloque nas orações. Eu estou um pouco rouco esses dias, mas nada que me impeça de estar aqui orando, pedindo a Deus pela vida das minhas ovelhas. Nós vamos orar agora. Eu vou colocar o fundo de oração, e nós vamos orar com muita fé. Que todas as bênçãos de Deus façam-se presente na sua casa. Vamos orar. Eu quero que com muita fé você declare comigo as poderosas palavras do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Ore comigo agora com muita fé o Salmo 91. Se você puder, estenda uma das suas mãos para a porta da sua casa e ore assim comigo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-ás com suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam mil ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque os seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra, pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei. na sua angústia eu estarei com ele, livraloei e o glorificarei, sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, eu declaro nesta noite, nesta grande corrente de oração, Senhor, que todas as bênçãos do Salmo 23, todas as bênçãos, Pai, do Salmo 91, estejam, meu Deus, sobre esta casa, estejam, Pai, sobre este lar, que todas as amarras caiam por terra, que esta casa, que este lar, venha ser um lar de paz, um lar protegido, um lar, meu Deus, de união, um lar de prosperidade, Senhor, eu te apresento todos os nomes que foram escritos aqui, meu Pai, para serem apresentados em oração, e declaro que todas essas pessoas sejam, meu Pai, abençoadas, guardadas, protegidas, que onde esta oração, neste momento, está chegando, juntamente com ela, chegue a paz, chegue a vitória, a libertação, em nome do Senhor Jesus, diga, eu creio, declare, eu tomo posse, com muita fé, ore assim comigo, Pai nosso, que estás nos céus, santificado, seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã, e para todos sempre, e você diz, amém, diga, graças a Deus, glória a Deus, sua casa, o seu lar, estão guardados, abençoados, e protegidos, amém, você que entrou aqui no momento da oração, que Deus te abençoe muito, se quiser deixar o seu nome registrado, juntamente com os milhões de nomes que estão aqui, para todo dia eu orar por você, clique aqui abaixo na palavra inscrever-se, tá bom? Peço agora que todas as minhas ovelhas compartilhem essa oração com o máximo de pessoas que vocês puderem, que cada envio que você fizer venha ser uma luz que você está enviando, e com certeza uma luz que te abençoará no seu futuro, amém? Meia-noite nós voltamos orando sete minutos na presença de Deus, eu já te disse que te amo hoje, te amo ovelha querida, que Deus te abençoe.